Boa tarde, Valdinei Júnior, meu amigo Alessandro Caxambu, retornando também aqui ao gramado da planeta, da antiga planeta, né? Agora a Centro Esportivo Olé. Ao meu lado tá ele, nada mais, nada menos, o organizador, o patrocinador do campeonato da Olé aqui, Rafinha Gutierrez. Se todos os empresários da nossa cidade pensassem, tivessem o pensamento da Rafinha, teria muitos campeonatos em nossa cidade. Boa tarde, Rafinha. Expectativa dessa grande decisão aí. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Eleitoral Sul. É um prazer a gente estar aqui. Poxa, muito gratificante esse público gigante, todos os atletas participando, família, criança. É isso que nos motiva a cada vez mais incentivar o esporte e estar patrocinando o campeonato dentro da nossa cidade. Muito importante, expectativa bastante grande, os times preparados, quatro grandes equipes, tanto no interno como na Copa Empresas, Copa Empresas agora, que vai entrar a TCP, junto com o Rumo Seara e depois Bahia contra a Padre Estrela. São duas grandes finais. Eu acredito que vai sair grandes jogos. Não tem favorito. Final não tem favorito. Vai ser uma beleza. Rafinha que vai estar do meu lado daqui a pouquinho. Fala mais sobre o campeonato. Sim, as duas equipes aí que chegaram na final, que não é fácil. Então, de parabéns às duas equipes. Desejar um bom jogo pra vocês. Jogar limpo, jogar na bola. Todo mundo é parceiro, todo mundo é amigo. Vocês dois vão fazer a grande final das duas empresas que ficaram na final. Isso aí é muito bacana, público, grande. Um bom jogo pra vocês. Obrigado por participarem. E obrigado por participarem com a gente na Copa Ergutieres. Então, fazer um jogo limpo, bacana. Representar bem as empresas. E futuramente, que as empresas patrocinem mais vocês, pra cada vez mais incentivar os funcionários a participarem dentro do campeonato esportivo na cidade. Então, galera, valeu. Parabéns a todo mundo aí. Valeu? Parabéns a todo mundo aí. 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 O que é isso? . 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 Obrigado.